A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aconteceu alguma coisa lá, eu não sou mais o mesmo Eu tô forte Como assim? Absurdamente forte Ai, não, 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 não Eu acho que a gente precisa voltar lá Eu vou pular com ela e depois você pula Beleza Vamos! Não, 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 não pulem Jason, isso não é moleza Eu já matei Rangers Tá acontecendo! Tá acontecendo!